Eu aceito a Jesus todas as vezes que me perguntam se eu quero aceitar Jesus. Jesus é um cara maneiro, Jesus é um cara da hora, né? Então eu sempre aceito Jesus. Bom, eu não estou aqui pra julgar quem falou essa frase. Inclusive é uma pessoa maravilhosa, linda, que tem um trabalho com ele. Mas eu estou aqui pra usar essa frase pra explicar pra você o real significado do que significa aceitar Jesus. Aceitar Jesus vai muito mais além do que você aceitar que Jesus entre na sua vida. Já pensou se uma noiva chegasse pra noiva e falasse assim Olha, seguinte, eu me aceito casar com você, mas eu vou continuar vivendo a minha vida de solteiro. Exatamente isso que nós falamos pra Jesus quando nós aceitamos a ele, mas não há uma mudança de vida. Não existe, não existe conversão sem mudança de vida. Porque lá no livro de João, capítulo 16, versículo 8, vai dizer Que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A partir do momento que você aceita Jesus e começa a meditar na palavra do Senhor E permite que o Espírito Santo ministre no seu coração as mudanças que tem que ocorrer na sua vida A nossa vida, ela muda radicalmente. Não é fácil servir a Jesus. Não é fácil seguir a Jesus. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 25, vai dizer Quem quiser servir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á Mas quem, por amor de mim, quiser perder a sua vida, salva-la-á E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. É uma porta estrela. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14, vai dizer Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil que leva para o inferno E há muitas pessoas que amam para esse caminho A porta estreita é o caminho difícil que levam para a vida E poucas pessoas encontram esse caminho Servir a Jesus não é fácil. O caminho para o céu não é fácil. Conquistar a salvação não é fácil. E a gente entende isso na nossa vida. Tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que é precioso A gente tem dificuldade de conquistar. Somos nossos objetivos, carro, moto, tudo que é precioso e tem valor para nós É difícil de conquistar. Então entenda, a salvação ela é difícil de conquistar. Temos que conquistar a nossa salvação todos os dias da nossa vida Porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a falhar diante do Senhor Mas nós temos que conquistar a nossa salvação todos os dias Assim como o noivo conquista a noiva todos os dias Nós temos que conquistar a nossa salvação todos os dias Estamos preparados para o dia que Jesus vai buscar a sua igreja Nós temos que conquistar a nossa salvação todos os dias